Fretinha, foi de 4 anos de construção Fretinha, olha a concentração do homem, mira, 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 mira Fretinha 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Começando a chover. Frechinha. Está voando com o seu Fokker. BR1. Espetáculo. Não entendi. Esse é o ângulo. Perfeito. Perfeito. Só se tu não vê a lenda, ele não faz tudo. Ah, bom. Mas olha o que é o nariz dele, né? O de verdade era assim, né? Agora faz tempo até o macaco. Sobe.